Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre a força, o peso, a força peso. Então, a força que atrai todos os corpos para o centro da Terra é essa força gravitacional ou a força peso. Então, a gente tem aqui duas molas, e nessas duas molas vamos colocar esse objeto, esse pezinho. Então, colocando aqui, ele deforma a mola, porque ele está sendo atraído pela força de gravidade. A outra molinha, a outra, outro peso, idem, tá? Agora, vou colocar um peso maior aqui. Então, vai distender mais. Então, eu vou ter aqui as representações, as molas se distendem, que recebem essa ação dessa força, aumentando o tamanho. Quanto maior a distensão da mola, maior é a força aplicada. Automaticamente, maior vai ser o peso. O instrumento que mede o peso, ele é chamado de dinamômetro. Então, o dinamômetro, ele tem essa... Ela distende essa mola aqui. A unidade de medida do peso pelo sistema internacional vai ser o Newton. Então, você coloca aqui um objeto, esse daqui, no dinamômetro. E aí, ele distende e você verifica, então, o valor. No caso aqui, esse objeto, ele tem um Newton de peso, tá? Vamos tirar esse e colocar esse outro aqui, maior. Esse outro, ele tem os dois Newton. Então, o dinamômetro, ele é o instrumento que mede o peso. Então, o dinamômetro, ele é o instrumento que mede o peso.